Nothing more for you I'm still here at Valley, my friend Junior, the duplas Junior Linando There's a cool story, brother, famous in Cuiabá I don't expect any kind of comment, he's a Sarah Elívia He's here today prestigiando a Valley, he always came to sing And today with Hugo Henrique, Hugo Henrique we know him this size He's small, but he's big in the talent This guy, I'll tell you, is one of the promises of the sertaneja And with all the love, he can't sing, he's a very artist And he has a great composer, a great composer, a great singer And he's good for a lot Now Junior, how's your career? We're there, strong and strong, working a lot, thank God And we're preparing new projects for this year And we really want to go out with you And the middle of it is, as you live in Goiânia come and play? They're on there! They're already working here for a year They've been in the Festival of Inverno They've been here, right? And they've been here for the festival years They've grown here But it's as fast as soon as they're here Agora já tem um ano já que estão morando lá Muita gente viu o começo do Henrique Não sei se o Eltinho viu O começo dele lá atrás Que ele é desse tamanho quando ele veio aqui Com o Cristiano Araújo aqui Muito criança ainda, lembra dele, Eltinho? Acompanhei pouco, mas é Uma pessoa que evoluiu, né? Graças a Deus aí Ele conseguiu Apesar de ser muito Concorrido essa Jornada dele aí Esse mercado dele, ele conseguiu Evoluir, graças a Deus, tá aí hoje aí com a gente Aqui em Cuiabá Eltinho, é, trabalha na Gloriosa Polícia Militar, presta serviço Na Assembleia Relativa, mas sempre que pode Eltinho, ninguém é de ferro Você tá curtindo os ambientes Com as amigas, com as amigas Porque não pode também, né, Eltinho? Só trabalhar, né? Sim Você formou agora direito, né, Eltinho? Tá formando? Eu formo agora no final do ano, tô no décimo Obrigado Tô no décimo semestre de direito O ser humano não é uma máquina, né? Eu trabalhei ontem, 24 horas Saí do serviço Já fiz um monte de coisa hoje Fui pra faculdade E agora, assim que possível Tô aqui com os amigos aqui João de Oliveira A Moniquinha O pessoal da Vale aqui Eu continuo aqui na Vale Hoje no dia do show Hugo Henrique Domingo 12 A gente bota a melhor qualidade Você me segureu e cresceu, né, Doutor? E ele cresceu É uma alegria muito grande Meu talento O artista que ele se tornou Fico muito feliz de dividir o palco Hoje com ele aqui na Vale Na nossa casa, né? João, graças a Deus, cara Tá abençoado Muita coisa boa acontecendo Eu fico até surpreso Com a bondade de Deus na minha vida O projeto DVD Novo A música tá andando muito A gente vê essa semana Rodando todo o interior de São Paulo Nas rádios que estão tocando a música E graças a Deus, cara Trabalhando muito Eu tô te dizendo que é diferente Você beijou a organização mundial Você tá diferente, Doutor? E não, o bicho A verdade A cara é de cansado, meu amigo O bicho tá pegando Já acabei de acordar A rapaz ainda funciona Eu continuo aqui na Vale Hoje no dia de Hugo Henrique Essa rapaziada também Que já tá um tempo na história Agora o Rafael é outro, né? A Rafael já tem Danilo e Rafael Sangue novo na parada Sangue novo de 4 anos e meio Já na parada E tamo aí na outra É que faz tempo que a gente não se encontra Na época do Jerônimo O Jerônimo O povo deixou de ir no Jerônimo Então a gente vai se encontrando Nesses outros lugares Mas então a dupla agora Com o novo Rafael Isso Já tem 4 anos 4 anos de trabalho Fizemos uma abertura hoje Do Hugo Henrique Eu vi, eu vi Aquele famoso rolo e confusão, né? É verdade E aí, como é que tá os preparativos? Se tem alguma coisa Alguma novidade? Estão com algum EP aí Pra lançar? Como é que tá a carreira Do Danilo e o Rafael? Tem uma música aí Que já tá no forno, né? Influência Já dá até um spoiler Aqui Influência vai ser lançado Tem que dar um spoiler Pelo menos um refrão Como que é a música? E tamo saindo também Com uma gravação de um DVD Tamo se organizando Tudo tranquilinho Sem loucura Sem pressa Pra entregar o melhor Pra galera aí De Cuiabá Isso aí Porque a gente Às vezes Tem hora na vida, né? Você já tá com uma outra dupla E tal Mas Porque meu programa Tem 20 anos, né? É Não começou ontem Então eu já vi muito Na roda gigante da vida Que eu falei lá pro Hugo Henrique Entrevistei ele pequenininho Nem lembrava de mim Às vezes Dá vontade de desistir, né? Cara Fala Pô, cara Não vai dar pra mim Acabou o dinheiro Pra rádio tocar Tem que dar um jabá E tal Os caras pagam pouco Pra gente poder movimentar Mas aí vem aquela força e vontade Fala Não, vou continuar Mas sabe o que é bom? Que quanto mais você cai Melhor você aprenda A se levantar Eu e o Rafa É profissional Ficar de pé já Quando leva um tombino Fica de pé em dois segundos A gente não pode desistir do sonho, né? Jamais Tem que trabalhar por ele Então vamos lá O refrão dessa música Como que é a música? Influencer 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 Ela tá dançando Hipnotizando E quando é bola Deixa os marmanjubavando Ela tá dançando E todo mundo quer pegar Onde ela passa Deixa a marca registrada É isso aí, Danilo e Rafael Aqui na Valley Pra você Tamo junto Amiga, você tá com uma amiga agora Carioca aqui? Carioca, Mariana Ela é do Rio Tá aqui recebendo Ela é turistona aqui Conhecendo a Valley hoje Mariana, é a primeira vez Que você vem em Cuiabá Vem aqui sempre Acompanhada da minha amiga Mariana Primeira vez E super bem recebida Tô adorando a cidade E a Valley também Você também é daquela época Como eu Que conhecia o Guirrique Desse tamanhinho, né amiga? Ah, amiga Nossa, pra que Pra que me entregar desse jeito? Não, eu tava falando pra ele No camarim ali Depois eu fui entrevistar Meu amigo Altinho aqui Ele veio aqui Com o Cristiano Araújo Tem sete anos O Cristiano Araújo partiu Então ele veio aqui Uns dez anos atrás Ou seja Ele devia estar com seis Oito anos de idade Tá com dezenove Quer dizer A gente vê O progresso das pessoas Né amiga? Pra mim ele é igual Meu filho, né velho Porque ele tem dezoito Dezenove aninho, né? É verdade Eu tenho vontade de apertar ele Né? É coisa mais fofo do mundo Não é tirar uma fotinha com ele Lógico, né? Lógico E o Monique? Meu amigo, seu amigo Das antigas Conhece Volta pra Jaula Volta pra Jaula Corta Corta essa parte Por favor Gente boa, parceiro Como é que tá lá na Assembleia? Na Assembleia você tem ido lá Representando o Detran Conversado com o meu amigo Botelho Tá adiantado as coisas? Sempre, né? Eu tento conversar com o Botelho Tentar aumentar meu salário Botelho, por favor Aumenta meu salário Que eu tô aguardando Eu sei que está em conversação lá Pra aumentar meu salário Agradeço de coração Que vocês vão conseguir Eu tenho certeza Vocês são fera Vocês conseguem Amiga Quero te falar que Cuiabá É quase igual ao Rio de Janeiro Né, amiga? Calor A diferença é só que nós não temos mar Nós não vem Tá, não vem Tá Mas o resto a gente tem Lá pro mês de janeiro Gente bonita Calor Muito homem Um povo receptivo Você também linda, maravilhosa Deixa a mensagem pra galera de Cuiabá Gente, é a primeira vez de muitas, tá? Eu amei E vocês me verão aqui em breve Só mensagem, amiga Minha amiga já é figurinha carimbada Muitos anos no programa Variedades Desde quando ela era solteira No Pampulha Show Bar Aí continua, tá? Obrigada de nada A procura de um bom partido, tá? Continua solteira? Gente, mas... Gente! Aí, eu digo Eu continuo aqui na Vale E o Henrique Pra você Pra você E eu continuo aqui na Vale Hoje no dia Do Hugo Henrique Pequeno, grande, garoto Maravilhoso, né? Maravilhoso Eu vi a carreira dele começar aqui Quando ele tinha 5 anos de idade Você acompanhou ali com o lado, né, velho? Maniquinha, que bacana Você tá trazendo o Hugo Henrique aqui Eu fiz questão de vir aqui Obrigada Eu tô fazendo o documentário do Cristiano Araújo Pro final do ano Da carreira dele em Cuiabá E Tique tá o testemunho do Hugo Henrique Que legal E parabéns por você aceitar a gente A nossa equipe E fazer essa matéria maravilhosa aqui na Vale Que bom É um prazer recebê-lo sempre, João Você é um dos caras que eu tenho certeza Que mais persiste e insiste na noite Cuiabana 20 anos É E é um cara que sempre tá lá Vai, briga, batalha E eu acho que é isso Todos os produtores de shows De eventos De casas Tem que respeitar a imprensa Tem que chamar Tem que trazer Tem que ser parceira Porque a gente vive disso A imprensa vive da notícia Ela vive do artista Então, nada melhor do que você ter um artista Uma casa que te dê acesso ao artista Pra que você possa vir, conversar, fotografar Ter um testemunho como você teve dele Então assim, isso é importante pra imprensa Então eu peço a todos Ajudem A imprensa É isso Pra trabalhar, né É trabalho, gente E vale a pena demais Obrigada Agora, Monequinha, você tá sabendo que tá vindo a FM o dia pra Cuiabana Ah, é? Mais uma? Menino, tem tanta FM o que eu tô mais perdida Mas essa é pesada Não, FM o dia é do meu tempo Então eu quero fazer um apelo pra Beto 2 a 1 Pra equipe dele Certa flashback Aqui, ó Locutora maravilhosa Ele quer que eu volte pra rádio de qualquer jeito Tá na pista Tem que contratar a Monequinha Ah, na pista eu tô Tem que contratar a Monequinha Porque a Monequinha, a vez o pessoal não traz profissional, nada é contra Mas a locutora lá, não sei da onde que ninguém conhece É aqui, ó Gente, panela velha que faz comida boa Minha amiga Monequinha aqui na Vale Vindo na Vale, hein? Procure essa mulher aqui que ela é sensacional Graças a Deus, obrigado Tamo junto, Monequinha Pra você E se lhe perguntar E se lhe perguntar Pra você tudo iria E se lhe perguntar É tudo o que fazer E se lhe perguntar Sofri, chorei, matando E não tinha esquecido E não tinha esquecido E não tinha esquecido E te neguei, pegando pano e viola E o que ele te tá fazendo agora Liga com a tua saudação Nothing more for you